Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Nara aqui, o Demi para os mais chegados no canal Desculpa a demora trazer esse vídeo aqui, tá? Eu me embolei um pouquinho, porque agora eu tô morando sozinho, vocês sabem Às vezes eu embolo um pouquinho no tempo e tal E eu tinha bastante coisa pra fazer nesse fim de semana Mas, estamos aqui agora, vamos fazer mais dois capítulos hoje E, obviamente, eu vou ter que demorar quase 10 minutos aqui vendo o cutscene, porque... Sacanagem isso, vai, sacanagem, mas tudo bem, vamos lá, vamos esperar Quando chega de onde a gente parou no vídeo passado, a gente continua Lembrando, me siga nas redes sociais e na Mixer pra você não perder as lives, beleza? Principalmente rede social pra você não perder as lives, ok? Instagram e Twitter é sempre o mais importante Se você não tem uma conta lá, cria, só coloca pra receber notificação e me segue, tá? E daí você não vai perder nada de novo no canal Caso seja a gente faça live na Mixer ou em qualquer outra plataforma Ou caso a gente vá, sei lá, fazer vídeo em algum outro lugar Caso a gente vá fazer qualquer coisa, eu sempre aviso nas redes sociais, fechou? Então é isso aí, estão aparecendo aí na tela pra vocês me seguirem E vamos continuar de onde a gente parou Outra metade Você é eloquente, princesa Kitana Mas não vai me persuadir Rainha Shiva, seu povo não era mais feliz com o Kotal Kahn do que com o Shao Kahn? De certa forma Mas não sabemos qual Kahn irá prevalecer nesse conflito Escolher um lado agora não nos trará vantagens Princesa! Liu Kang, por que está aqui? Kotal Kahn foi capturado pelos Tarkatâneos Temos que agir rápido ou ele será executado Meu povo não irá se mobilizar por um Kahn aprisionado Temos o apoio do plano terreno, Vossa Alteza Com o seu, posso garantir a vitória Não temos como vencer sem os Tarkatâneos Se eles forem para o lado do Kotal Kahn, o melhor que fazemos é mesmo nos unirmos a ele Eu voltarei, Rainha Shiva, com os Tarkatâneos ao meu lado Juntos marcharemos contra Shao Kahn Cara, a Shiva está bem legal Que estação, hein, fio? O que tanto te intriga sobre o sangue da Jade, Scarlet? O sangue edeniano é o mais doce, Alteza Imperial E também é um produto raro Para onde estão levando ele? Para o Coliseu, sem dúvida Então vamos atacar? Se atacarmos, nunca iremos convencer o Baraka a apoiar o Kotal Primeiro vamos persuadi-lo Depois atacamos Shao Kahn juntos Os Tarkatâneos não vão querer nos ouvir O instinto deles vai mandar atacar Sem falar na Jade É o primeiro sinal de problema Eles podem matá-la Eu tive uma ideia Eles estão colando aqui Genial Quase pronto Teremos um banquete Princesa Kitana Nosso presente para Shao Kahn Nós queremos lutar com ele contra o Kotal Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn Agora rebaixada ao lado de soldados rasos Finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós? Ela é para o Shao Kahn Exigimos ver Baraka Não deu muito certo O foda é que a legenda deu spoiler Você traiu seu pai Kitana Eu me tornei filha de Shao Kahn Ele roubou Edenia de seu governante legítimo O pai que eu nunca conheci Tudo porque o seu povo e sua linhagem eram fracos Eita Aê carai Vamos lutar porra Estava sentindo falta já De lutar Eu só não sei lutar com essa mulher aqui Mas uma hora eu consigo fazer alguma coisa Calma lá Uh, ela teleporta Merda Piroca de sangue sempre atrapalha né mano Pera aí, pera aí Pau Merda Não, não era para fazer isso não animal Pô, eu estou atacando só com um golpe simples Porque eu não sei o que fazer Merda Vai Não Ela tem o X-Ray agora eu não perdi Mano, eu não sei fazer nada de Kitana velho É muito difícil jogar com essa mulher mano Faz alguma coisa Kitana, é isso? Boa Não é isso Nem isso Faz alguma coisa Não Meu Deus, mas essa mulher não faz nada Uh, faz sim Ah velho Para de sugar minha vida aí Tomou ele bundada Cara, os golpes dela é muito lento mano Tomou ele Nossa, eu gastei meu foto a burro Não, mentira Ah, vai se ferrar jogo Ai, ai, ai Aquele X-Ray não pegou mano Nossa Que horrível jogar de Kitana velho Na moral Mandei um personagem que não faz nada Tipo, quadrado, triângulo Tá ligado E nem com bolinha Mas o que essa mulher faz então mano Ah, lá vamos lá de novo então Ah mano Os golpes são muito lento velho Faz alguma coisa Sua piranha Ah, mentira Que você pegou Não, não vai jogar nada em mim não Ah, poder chato Eu não sei ainda como é que eu faço essa merda desse teleporte Todas as vezes que eu fiz sem querer Olá Eu tô fazendo sempre sem querer essa merda velho Caraca velho Como é que eu fiz isso mano Ah, acho que eu tô começando a entender Achou um combo na real Aqui deu uma melhorada já hein Sai o poder que eu quero O diabo Caraca Poder e conquista não são sinônimos Scarlet Melhorou Melhorou Como solicitado Nenhuma baixa Jade Você está bem Temos que achar o Baraka rápido E salvar o Kotal Baraka não vem conosco O ódio do Kotal pelos Tarkatanius É muito profundo Se eu não o impedisse Kotal teria matado todos Sim Kotal deixou meio claras As suas intenções Hum Baraka por favor escute Chega de Tarkatanius morrendo Kotal kan ameaça todos os Tarkatanius Na nova era Tarkatanius reinará E lá vamos nós ganhar do Baraka né Pra variar um pouco O Baraka nunca cansa de perder Ai filho da mãe Mas não deixa de ser o personagem mais roubado desse jogo né Toma Que? Meu Deus velho Meu Deus velho Que personagem horrível Tô falando do Baraka Horrível e chato de lutar contra Olha esse cara me combando arrombado velho Mano não dá O X-Ray dessa mulher é cancelado por qualquer merda Não dá velho Mano de todos os outros é osso E o dele é o único que é a lâmina É isso mesmo que tá vendo Oh legal Legal Merda Segura aí Que? Por que que seu poder é errado? Show A elegância te faz falta A elegância te faz falta Pera Calma aí bonito É a hora da virada aqui né Eu ainda não sei como é que eu faço isso sério Eu até agora não sei como é que eu faço aquilo Mano que roubado Merda Como pega Aê Meu pai Amém Me escute Baraka Eu falo a verdade É verdade Não minto Pela Pela Você perdeu Shao Kahn sempre instigou os povos da Ezoterra para se digladiarem. E pra quê? Pela honra de morrer nas guerras dele? Temos que lutar uns pelos outros, Baraka. Não uns contra os outros. Kuton quer nos ver mortos. Ele disse isso na minha cara. Nos ajude. E garanto que terá um lugar na mesa dele. O que prefere, Baraka? Ser escravo do Shao Kahn? Ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Jamais fizeram essa proposta aos Tarkatanios. Mas foi você quem disse, não ele. Me ajude a salvar Kotal Kahn. Pediremos juntos. Se ele recusar, corta a garganta dele. Se ele recusar, Baraka, eu te ajudo. Eita! Gostei! Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante. Mas eu voltei. E vou salvar vocês dessas loucuras. Apenas eu posso reconstruir o Império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A Ezoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. São um procuro. São um procuro. São um procuro. Há um procuro. Onde você escondeu essa bravura, Kitana? Se tivesse mostrado, eu não teria precisado da Milena. Minha irmã era um monstro profano, assim como você, papai. Caraca? Mano, eu tô de cara o tanto que o jogo tá bonito, velho. Meu Deus do céu. O jogo tá muito bonitão, velho. Tá bonito se... sabe? Principalmente pra quem recém jogou o Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 9. Obviamente que o 9, né? É mais antigo e tal. Mas isso aqui tá muito lindão, velho. Tô mandando meio mal aqui porque eu não consigo fazer muita coisa, vocês tão ligados, né? Eu ainda não entendi muito bem como é que funcionam os combos dela. Os combos não, como é que funcionam os ataques, velho. Nossa, velho. O X-Rater, esse cara é muito pesado, mano. Minha vez. O meu é mais. 30% de dano porque a gente soltou um combinho no início. Se não fosse o combinho no início, eu acho que daria bem mais. Merda. Cara, parece ser muito legal jogar com esse cara, mano. Sinceramente. Eu queria vestir alguma coisa no cenário pra pegar, mas não tem. Ah, tem. Pronto. Já fiz minha parte, ó. Feito. Nossa, mano, os ataques da Kisterna são muito ruins, velho. Meu Deus do céu. Mas que merda de personagem ruim da porra. Obviamente que é porque eu não sei, né? Perdi. Pô, mas dá muito dano, irmão. Olha lá, ó. Não tem nada, não. Eu te ganho na próxima. Arrumbido. O nome dele, pra quem quer saber, é Collector, tá? Finalmente a minha câmera fica na frente, né? Ok, 14% de dano. Ok, 20% de dano. E aí? Ok, 20% de dano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, 18% de dano. Ah! Se renda ou enfrente as consequências Render-me quando já vou vencer Tem a cabeça fraca feito o Gerald Ei, Gerald O pai que você me tirou e assassinou Queria a esposa de Gerald Não a herdeira de Só fiquei com você para agradar sua mãe O louco Gado demais, velho Meu Deus do céu Gadíssimo, né, mano O forno Tomou? Eu ainda não sei como é que faz essa merda desse teleporte Mas eu quero muito aprender Eu acho que na real o teleporte é meio que um combo, né Tipo quadrado, quadrado, triângulo Quadrado, triângulo, quadrado Não Quadrado, triângulo, triângulo Quadrado, triângulo, triângulo Ô, porra Quadrado Ô, porra Pera aí, cara Quadrado, triângulo É isso? Não Acho que não, acho que tem realmente o comando ali Eu estava soltando sem querer aquela vez Ô, porra Ô, caralho Ganhamos O bom que o talcã é bem fácil nesse modo Tomou Tomou Eu sei, eu tenho certeza que é alguma coisa com triângulo Au Ô Agora eu vi mesmo Atentando 100% Maldito Ai, eu queria fazer isso aí sempre Mas eu não sei fazer Eu faço sem querer Eu não herdarei sua crueldade A Uau A Uau A Uau A Uau Porra, esses daí não foram crueldade, Phil? Ele deu do mesmo jeito. Que pedra? Conheça o seu coração. Ele pode mudar. Acabou o Godal Khan. O trono foi desocupado. Obrigado. Baraka! Shiva! Eu não fui justo com os seus povos. E, mesmo assim, vocês me ajudaram. Eu jamais esquecerei. Não quero saber de caridade. Vamos dividir o comando da Exoterra! Agora só depende dela. O quê? O trono é todo seu. Você unificou a Exoterra. Kitana Khan. Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão. O Godal. De hoje em diante, que todos os nossos povos lutem unidos. Unidos. Eu estou me sentindo em um universo paralelo do motocombate. Não. 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 Eu não sei. Eu não sei. O que é que é? Caron saberá a localização. Ele nos ajudaria? Isso é possível, mas não tenho certeza. Então peço que vocês investiguem. Vamos imediatamente. Temos que distrair o exército da Exoterra. Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente? Os Shaolin se juntarão a nós. Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges. Ótimo. Vou partir em breve pra ir atrás do Johnny e da Sony. Eu vou também. Nós dois vamos. Não. O Raiden tá precisando de você. Temos que trazer Sonya de volta. Sem dúvida. Mas as atitudes da Crônica mostram que, mesmo poderosa, ela não é a onipotente. Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda tá reunindo forças? Uma enorme possibilidade. Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada, o único lugar com energia poderosa no plano terreno é a Fonte das Almas, sob a ilha de Shang Tsung. Então é melhor a gente conferir. Infelizmente, não posso ir. Ficarei de vigília para saber se Crônica está manipulando ainda mais o tempo. Cada um tem seu dever. Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Kate. Conseguirá derrotar inimigos como o Kano. Mas tenha cautela. Se Johnny ou Sonya morrerem, você deixa de existir. E eu não terei poder para salvar você. Que responsa, hein? Você tem que se proteger e proteger os pais também. O louco tá no clube da luta. Ah, Sonya! Acorda pra ferida, Sonya. É, você não vai precisar disso, amor. Uma coisa que os dragões negros sabem. Uma luta justa não tem a menor graça. Hummm. Então a Sonya é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal. Ela acaba com a sua raça. Choque elétrico, facada, o pacote completo. Eu mesmo juntei seus pedaços. Bom, quase todos. Isso é K.O. né? Ela morreu. A senhora lei e ordem faz mesmo isso com ele? É. Mas agora ele tá motivado. É o imbecil, né? Mano, ele tá motivado porra a mente. Porra, Cabal. O cara de você já vai ser difícil, ainda mais motivado. A impressão minha eu tô sem alguma coisa que era pra eu tá usando e daí não tá saindo. É como se eu tivesse em alguns itens, né? É isso? Olha lá, alguns modelos meus não tão saindo. Eu tô só no soco. Aí, ó. Não tá saindo os bagulho, velho. É como se eu tivesse em meus itens mesmo. Nossa, é legal jogar Sony, hein? Olha isso. É legal jogar Sony pra caralho. Olha isso. Não saiu os bagulho, velho. Ai, complicou a vida. Toma. Ô seu arrombado, para de fazer essa merda aí. Ô, louco. Tá apanhando bonito, hein? Eu gosto de personagens que tem como assim, ó. Aí. Delícia, Sonya. Ô merda. Cabal sendo cabal, né? É sempre um porre, velho. Aí, ó. Vai dizer que eu gosto, moleque. Toma. Merda. Só no chutão, ó. Hehehe. O que? Não. Não. Vai ser um porre, ó. Não. 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 Não! Não. 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 Eita! Eu não vou lutar. Vai lutar. Ou os dois vão morrer. Para com essa merda. Vai matar a gente, lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Eu consigo ir da dublagem dele. Você passou o dia inteiro louco para me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo de achar uma saída. Então, engole teu orgulho. E me bate. Vem, isso aqui caiu. Vem, isso aqui caiu. Vem, isso aqui solve. Vem, isso aqui caiu. Vem, isso aqui está. 3, 2, 1 Olha só que emoção Capturar a lindária Sonya Blade Mano, eu tô com muita dó do Iron Black, velho Porque o coitado só apanha, velho Ele não ganha de ninguém, mano Meu Deus, ele tenta bater em todo mundo, mas ele só apanha Só tem charme essa porra, mas não faz nada Só apanha, irmão Fica na sua aí, velho Só tá apanhando, mano Olha lá, perdeu até as costelas, cuzão Pô, mas não... Rombado Não vai ganhar nenhuma aqui, velho Olha Baixa essa arma aí, cuzão Ok, calma lá Calma aí, cuzão Tá meio louco Nice Ah, cuzão Tomou Easy do Tenente Ele precisa de ajuda Vamos ter que lutar pra chegar no ponto de encontro Precisa disso Caraca, os caras são ruins de mira, hein E? Morreu Fugindo Sabe a melhor parte desse futuro, amor? Eu tô vivo E você tá mortinha da Silva O ruim é que Foram os zumbis do submundo que te mataram Tinha que ter sido eu O que acha de fazer um repeteco? Você pode estar vivo nesse futuro Mas isso pode mudar Ah, mano Luta sim tinha que ser Uh, peguei o poder de dinâmico Segura Mas já tava fácil agora Vocês se tomaram no fundo Luta sim, mano Não devia ser cutscene, sabe? Em todos os outros Mortal Kombat Tinha luta 2x1 Tinha que ter umas 2x1 também, pô Tá tirando? Ah, mas a Sony é muito roubada Olha isso Pelo amor de Deus Eu nem tomei dano O Kano não ficou chato Nesse, nesse jogo, velho Gostei do Kano até Porque nos outros ele era muito chato, mano Aqui até que não tá tão horrível assim, não Quero fazer o combinho que eu fiz agorinha Mas tá dando feio Aí Perdeu Não? Vai perder agora Ou não Ah, perdeu Quase ele ganha ainda Isso sim que é dureza Você consegue matar ele mais rápido que o arrebento, bonitão? Não esquece É dois contra um Se ele morrer Sua garotinha vai junto Valeu, Kano Pelo quê? Por ter me lembrado Sobre as regras Por ter me lembrado FATALITY! Mano, que foda! É um mundo imortal, velho! Mano, que foda! Quem é o vilão convidado especial? Garrus. Capanga da Crônica. Teoricamente, não dá pra matá-lo. Lutei com um cara assim, infinito, fatal. Tira ele daqui! Deixa que eu distraio essa coisa. Sonia Blade, mãe de Cassie Cade. É, o que que é? Cassie Cade derrotou o Shinnok, filho de Crônica. Sou a vingança da mãe dele. Meu Deus do céu! Eita porra! Tá muito puto! Meu Deus do céu! Tô vendo que eu apanhei. Vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar muito. Calma, calma, calma! Diabo ruim do meu ódio. Ó porra, tu é burro? Tu erra tudo mesmo? Não! Ele tá mim... Peraí, pode ser chato. Vai, toma, toma. Apanhei. Ai, porra! Não era pra ter pulado pra cá, não! Pau! Eita, tá apanhando bonito, hein, fio! Tá apanhando bonitão. Só sei disso. Peraí. Calma que eu já te ajudo aqui, ó. Ó, toma. Pau! Merda. Tomou. Vai lá, comia, comia, vai. Pau, pei, pimba. Saiu sem querer, mas foi muito bom. Pei, pimba, pou, cataplaus, catapleys. Au. Como é que ele não pegou? Vamos ficar dançando, então! Vai ter que se perder, claro. Vem que longe da minha filha! Hehehehe. Isso é hora, gente! Você tá viva ainda, fio. Relaxa. A Detroit voltou no tempo. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você? Além disso, ouviu o Raidi? Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. E o Keng e o Kong Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuar! Vamos, agora! Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a Última Batalha. Diga o que pense. Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra. E agora, o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn, nosso trabalho mais importante continuou, sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... Parte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder. Toda hora, todo minuto, todo segundo vivido, é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas e as colisionava. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung, caso fosse necessário. As almas de Shang Tsung serão minhas. Problemão, hein? Eu acho que eu ia mudar de capítulo agora, hein? Tudo em família. Jack e Jax, legal. Então isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Amanhã já deve rolar vídeo novo no canal, tá? Porque eu vou gravar seguidão aqui. Então, desculpa pela demora aí. O bom que a gente está fazendo dois capítulos. Então a gente sempre avança legal na história. E eu espero muito mesmo que vocês estejam gostando assim quanto eu estou, tá? E, claro, me sigam nas redes sociais, como eu já falei. Instagram e Twitter são os mais importantes. E é isso aí, então. Valeu, falou, até o próximo tchau, tchau. E eu fui. E aí E aí E aí